Boa tarde, bom dia a todos, bem-vindos, meu nome é Sandra Reyes e eu faço parte do staff do LACNIC e queria agradecer a sua participação deste webinar ao qual foram convocados. A temática é promover o desenvolvimento de conhecimento e capacidades de mulheres técnicas da rede GEL, é uma colaboração do LACNIC e a Nui Estique. Quero agradecer aos membros do painel do dia de hoje, mas antes queria lhes contar sobre os detalhes do webinar. A sessão dura uns 60 minutos e durante este tempo poderão escrever suas perguntas. Na sessão de perguntas e respostas o ícone aparece na parte inferior da tela do Zoom. Também vamos destinar alguns minutos para responder suas perguntas e para isso temos a colaboração de Clara Cremona, minha colega do staff do LACNIC, que vai repassar as perguntas aos membros do painel. Também quero referir que temos tradução simultânea e transcrição simultânea para o português, inglês e espanhol. Podem acessar esses serviços também na barra de ferramentas do Zoom. E queria lhes lembrar que este webinar vai ser gravado e que vocês vão receber daqui a poucos dias o link para a gravação. e vou apresentar agora os membros do nosso painel. Hoje, Laura Cablan, gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC, José Luiz Ponce, coordenador do ANU e STIC, Alessia Zucetti, coordenadora de projetos de pesquisa e cooperação do LACNIC, Erika Santes, coordenadora da rede de mulheres do STIC, Carmen Dennis, coordenadora de comissão para a colaboração no ecossistema e desenvolvimento da internet nas IES. Então, sejam todos bem-vindos e vou oferecer a palavra a Laura Cablan. Laura, você está me ouvindo? Pode começar. Sim, estou ouvindo muito bem, Sandra. Obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. De fato, vou começar pedindo desculpas a todos os participantes. Tivemos alguns problemas técnicos no Zoom. Sejam bem-vindos. É uma grande honra para nós estarmos com o LACNIC, neste webinar, que trata a respeito das mulheres na tecnologia. Isso é o que nos convoca, junto com a ANU e STIC. E o que eu queria lhes contar como introdução ao que vocês vão ouvir hoje, é que este caminho de busca, que procura incluir mais mulheres no mundo da tecnologia. É um caminho que o LACNIC já está percorrendo faz vários anos. Trabalhamos principalmente para entender os obstáculos que fazem com muitas mulheres técnicas que trabalham em questões operacionais, que participam em seu trabalho nesses assuntos, não possam participar plenamente em alguns desses espaços, por diferentes razões, ligadas algumas ao contexto e algumas outras a questões de gerar esses espaços, que sejam livres da maior parte de obstáculos possível. Então, nesse caminho, estamos trabalhando em alguns programas que montamos para oferecer ferramentas, oportunidades e para poder convocar mais mulheres e que isso tenha maior impacto e com uma maior diversidade de nossa comunidade técnica. Sejam bem-vindos. Então, deixo vocês com os membros do painel. Espero que seja de proveito para vocês todos. Muito obrigada, Laura, por sua introdução. Eu vou compartilhar uma breve apresentação sobre estas oportunidades para promover, como falávamos inicialmente, o desenvolvimento de conhecimento e capacidades técnicas de mulheres técnicas na região, pelo LACNIC e o ANUES-TIC. Neste caso, um dos principais programas gerados pelo LACNIC é o programa de mentoria do LACNIC. Este programa foi criado pelo LACNIC, de mentoria, desculpe, foi desenvolvido pelo LACNIC desde 2020. Hoje é a terceira edição do programa, organizada pela organização junto com o ANUES-TIC do México e as candidaturas estão abertas neste momento para um período de mentoria que vamos falar um pouco sobre o que envolve. Ele inicia em 24 de outubro deste ano de 2022 e vai até 24 de abril de 2023. Algumas características mais específicas do programa que achamos que é importante destacar é que está baseado na participação no ecossistema da internet da América Latina e o Caribe. O programa procura favorecer o envolvimento de mulheres técnicas no âmbito regional, no ecossistema da internet, a comunidade e da comunidade técnica especificamente. Também é uma oportunidade focada na formação de capacidades. pelo programa de mentoria, as participantes têm a possibilidade de ter acesso não apenas a treinamentos técnicos e desenvolver um trabalho ao longo da duração do programa, mas também ter acesso a capacitações para um desenvolvimento mais amplo, especificamente no âmbito profissional e habilidades transversais. O programa de per se envolve oportunidades de pesquisa. Uma das principais características é que, por ele, as participantes podem desenvolver um trabalho técnico com o apoio e o acompanhamento de um mentor que é um líder da comunidade técnica por um período breve, mas de atividade muito intensa, de seis meses. E isso envolve uma colaboração muito próxima, não apenas com o mentor, mas também com o staff que está encarregado do programa. E tudo isso acaba contribuindo para a criação de conhecimento em áreas e tópicos específicos de interesses sobre os quais são desenvolvidos os trabalhos técnicos e também a formação de capacidades especificamente das participantes selecionadas. Entre os principais objetivos do programa, como já referíamos e como é o foco deste webinar, temos promover a participação e a liderança das mulheres na comunidade do LACNIC e no ecossistema da internet regional de forma mais geral. também procura se impulsionar o desenvolvimento profissional de mulheres e seu envolvimento nos espaços de participação que o LACNIC põe à disposição da comunidade, seja eventos, treinamentos, dentre outros. Dentre as oportunidades que o programa envolve e algumas questões que achamos que podem ser benefícios do programa, temos a atribuição, como já referia, de um líder da comunidade técnica como mentor. Essa pessoa acompanha a participante, é uma pessoa especializada no tópico específico e na área específica de trabalho da participante e acompanha essa participante ao longo da realização do programa. também funciona como guia, como orientador, de forma mais ampla no desenvolvimento profissional e para impulsionar esse desenvolvimento profissional da participante, vai acompanhar ao longo do período de mentoria. Também tem a oportunidade de apresentar os resultados do trabalho, desse trabalho técnico desenvolvido no período de seis meses, de forma presencial no Fórum Técnico do LACNIC, que será desenvolvido no âmbito do evento, neste caso vai ser do LACNIC 39. Isso vai ocorrer na primeira semana de maio de 2023. As participantes selecionadas têm acesso a capacitações, como referíamos inicialmente, que não são necessariamente a respeito de questões técnicas, mas também de questões mais amplas. Especificamente, tem treinamentos sobre liderança, de comunicação eficaz, de como fazer oratória com impacto, como escrever academicamente, gestão de projetos, dentre outros, onde se procura que contribuam para a formação, não apenas profissional, mas pessoal das participantes. Também inclui o acesso gratuito aos cursos online oferecidos no campus do LACNIC, que tem múltiplos cursos sobre diferentes tópicos técnicos. As candidatas que participam do programa de mentoria, que são selecionadas e começam em outubro deste ano, elas têm a oportunidade, ao longo do período de mentoria, de selecionar os cursos pagos ainda e participar deles. Outra das oportunidades está baseada em uma instância de formação sobre o LACNIC, onde se procura fomentar o conhecimento sobre a organização, sua missão, seus objetivos, o que faz especificamente, e quais são as oportunidades de apoio a terceiros que oferece a comunidade. E, finalmente, temos também a possibilidade de participar em uma publicação conjunta com os resultados específicos e o conteúdo técnico que as participantes desenvolveram ao longo do programa. O público-alvo do programa de mentoria de IT Women são mulheres com perfil em áreas técnicas, e isto é muito amplo, mas é importante que estejam interessadas em produzir um trabalho técnico ligando as áreas e os tópicos de interesse definidos, que vamos explicar daqui a pouco. também é importante que tenham a disponibilidade para fazer o trabalho e também participar das atividades do programa de mentoria. Alguns, e assim só para dar algumas orientações sobre o que envolve a participação durante esses meses, além de desenvolver o trabalho técnico que é o que faz cada uma das candidatas selecionadas, estão previstos quatro encontros com o mentor ou a mentora, seções de acompanhamento com o staff do LACNIC, também no mínimo quatro, de quatro a seis capacitações, em torno de uma por mês, nesse período de seis meses, sobre diversos tópicos bem diferentes, como eu referi, que vão da liderança até a gestão de projetos, como escrever documentos acadêmicos, preparação de projetos de pesquisa, dentre outros, e finalmente a apresentação de resultados intermediários do trabalho. Isto foi previsto, essa apresentação deve ocorrer três meses depois de iniciado o processo de mentoria. Como assinalávamos, um dos principais focos do programa é a realização de um trabalho técnico alinhado com as áreas e os tópicos selecionados e também que são de interesse para o LACNIC. Neste caso, o objetivo geral das propostas que sejam apresentadas deveriam estar focadas no desenvolvimento de conhecimento ou metodologias, ferramentas, técnicas, ou então gerar resultados originais que promovam o desenvolvimento de uma internet estável e aberta na região associada à missão do LACNIC. É importante assinalar que, dentre os trabalhos propostos, que também pode se tratar de pesquisas breves, de casos de estudo, de uma aproximação teórica para um tópico específico que segue uma das quatro linhas ou áreas e que procurem a adoção de boas práticas. É importante levar em conta que, mesmo que se tratasse de uma aproximação teórica, deveria ter uma aplicação concreta e prática oferecendo de alguma forma ou se aproximando de uma solução de um problema real ou que também envolva uma inovação. Temos quatro áreas específicas, uma arquitetura e operação de rede, de tráfego e interconexão, criptografia, segurança e resiliência, e desenvolvimento de internet. Desenvolvimento, engenharia de tráfego e interconexão, de criptografia, segurança e resiliência, e desenvolvimento... No primeiro caso, podemos ver que se centra no monitoreio, medicão, gestão, optimização... Que procura a automação, otimização de alguns dos tópicos prioritários a que encontramos BGP, DNS, protocolos e performance. É importante... Os tópicos... Estes são alguns dos tópicos, mas poderiam também ser incluídos outros. Os requisitos de postulação estão associados, estão listados, temos a formação e experiência profissional nas áreas técnicas, também tem que haver interesse em produzir um trabalho, uma pesquisa breve, onde possam ser apresentados resultados seis meses depois de iniciado o programa de mentoria. Também outro requisito é estar radicados ou desenvolver suas atividades na América Latina e no Caribe, na área de cobertura do LACNIC, em alguns dos territórios dessa área. A postulação é muito simples, está centralizada nesses aspectos que eu mencionei. Do lado qual é a formação da candidata ou a experiência profissional, poderiam ser as duas coisas, uma ou outra não é excludente, o interesse e a motivação efetiva de produzir um trabalho ou uma pesquisa breve também, bem como outros aspectos, e uma proposta breve do trabalho técnico. Isso é feito através de um formulário online, que vocês podem encontrar nesse site, mentoreo.lacnic.net. A avaliação e a seleção realizadas pelo comitê constam de um programa preparado por especialistas envolvidos nele, no caso LACNIC e ANUISTIC, e se baseia em três eixos, antecedentes técnicos da pessoa que se postula, já seja em nível de formação acadêmica ou experiência profissional, o tema do trabalho proposto e a relevância para a comunidade do LACNIC, e a viabilidade de desenvolver o trabalho no prazo da mentoria. Este último ponto também é importante. como eu já disse, são apresentações breves, deveria ter resultados pelo menos iniciais no período da mentoria. Algumas datas importantes que devemos considerar, aqui pensando na edição atual, e aproveito a oportunidade para convidar a todas as interessadas a se postularem, e também as organizações que considerem que têm membros que cumprem os requisitos de postulação, para que convidá-las então para que se apresentem. A convocação está aberta, atualmente vai fechar no dia 25 de setembro, às 23h59, hora local do Uruguai. No dia 17 de outubro serão anunciadas as candidatas selecionadas, e o período da mentoria começa em 24 de outubro, e terminará em 24 de abril, já do ano que vem. Neste caso, é importante que também as participantes tenham a disponibilidade durante a primeira semana de maio de 2023 para fazer a apresentação dos resultados dos trabalhos técnicos durante o Fórum Técnico do LACNIC, que terá lugar no evento LACNIC 39. Bom, se quiserem fazer alguma consulta com relação ao programa, esta é uma oportunidade para participar, envolver-se na comunidade técnica e no ecossistema da internet regionalmente. Convidamos todos vocês a entrarem em contato conosco escrevendo para mentoreu, arroba LACNIC.com. Sem mais, passo a palavra então, passo, perdão, as experiências, a mostrar as experiências de duas participantes de edições anteriores, por um lado, Débora Santos, que participou na edição de 2021 no programa de mentoria e que apresentou os resultados do seu trabalho técnico no Fórum Técnico do LACNIC, que foi realizado em maio deste ano, e Maria Jesus Cresci, que participou da edição anterior, a primeira edição do programa de mentoria, que foi em 2020. agradecemos as duas já por sua participação neste espaço, e convidamos a que se apresentem e comentem brevemente sobre seu trabalho e sua experiência no programa de mentoria. muito obrigada. Eu começo? Eu começo? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Débora. Sou doutora em engenharia de telecomunicações e, como a Alessia disse, eu participei da segunda edição do programa de mentoria do LACNIC neste ano, e foi uma experiência muito fantástica para mim. Neste trabalho, nesta participação, eu desenvolvi um trabalho técnico cujo objetivo principal detalhar o uso da engenharia do tráfego entre diferentes sistemas autônomos, que é assim como funciona o ecossistema da internet. A ideia disso surgiu com um problema real que eu tenho no meu trabalho, que é escolher as melhores rotas para encaminhar o tráfego, levando em conta diferentes parâmetros e diferentes necessidades que podem ser, que não são fixas e que podem ser antagônicas. Por exemplo, desejar diminuir o consumo de energia e aumentar a quantidade de links ou circuitos pelos quais o tráfego está passando. O desafio foi como encontrar uma solução de otimização que cumprisse esse objetivo e que fosse simples em sua implementação, em sua manutenção e se ajustasse dinamicamente, considerando que a rede é um organismo vivo e que as necessidades estão sempre mudando. Com base nessas premissas e também com o apoio e a experiência do meu mentor, Rogério Mariano, que foi fundamental, decidimos focar-nos na técnica BGPE, baseada no segmento e routing. Esta técnica é bastante recente, foi padronizada em 2018 e uma das contribuições do meu trabalho foi apresentar detalhes desta técnica. que eu demonstrei a efetividade do método através de sua aplicação num cenário típico de interconexão entre ASs e diferentes sistemas autônomos que faziam a emulação numa ferramenta ING, que é uma ferramenta aberta. A implementação pode ser compartilhada também por outras pessoas. E nessa emulação eu usei imagens de roteadores Juniper, que também são conhecidos, e fiz esses experimentos tanto em PV4 como em PV6. Nós tínhamos sempre o apoio, eu tinha sempre o apoio do meu mentor para tirar as dúvidas que surgiam durante o trabalho. Outro ponto que eu achei muito interessante no programa foi a capacitação em habilidade em soft skills, que não tinha sido dada. Nós tínhamos tido contato com, por exemplo, sobre gestão do tempo, a apresentação, a habilidade de influenciar em escritura acadêmica também. E como se todos esses pontos não fossem suficientes, eu achei também fantástica a oportunidade de apresentar e compartilhar a experiência com o Fórum Técnico do LACNIC, LACNIC 37, que foi em maio deste ano. Para resumir, na parte da equação do programa, a minha participação do programa foi realmente muito rica, foi gratificante. E o que achei mais importante foram os conhecimentos, foi o fato de ver que os conhecimentos que eu adquiri não fossem ficar guardados. Eu já estou aplicando esses conhecimentos na minha vida, no meu trabalho. Então, foi uma experiência fantástica que eu recomendo com toda certeza. Muito obrigada por todo o apoio pelo programa em si. Obrigada, Débora. Continuo, então, eu por aqui. Boa tarde a todos. Sou Maria Ressur Cresci. Sou engenheira telemática. E falo aqui de Monte Fidel, do Uruguai. Acabei no programa de mentoria do LACNIC, na edição, como já foi mencionado, na edição de 2020 para 2021. E a minha mentora era Marcela de Caio, licenciada em sistemas, formada em sistemas. e aproveito para cumprimentá-la. E também quero agradecer agora a LACNIC por me deixar compartilhar a minha experiência pessoal e tudo que foi o que implicou o processo deste trabalho. Entusiasmar as participantes, contando a minha história pessoal. A ideia, então, é, nesses minutos, resumir o processo, como foi o processo em si, de que tratou o projeto do lado técnico, e também falar sobre a minha experiência posterior, ou seja, a repercussão que isto teve quando terminou todo o processo. Basicamente, minha pesquisa baseou-se nas tecnologias recomendadas para a conectividade dentro da área da Internet das Coisas, IoT, e teve uma aproximação de uma visão de IoT definida por software para ser aplicada em redes massivas, IoT em redes massivas. O objetivo primário, principal, foi identificar todos os protocolos e as soluções para diferentes zonas geográficas, quando se requer implementação, por exemplo, de sensores, instalação de sensores para monitoramento variado no mundo de IoT, e também a cobertura do sinal, por exemplo, 3G, 4G, fibra óptica. Depois, desenhamos uma solução de IoT definida por software para cenários de rede massiva, como já comentei. Para dar um pouco de contexto, cada lugar geográfico tem suas próprias características. Há lugares há lugares mais diferentes de outros. Então, pode haver cortinas de água que tapam o lugar e não permitem que chegue, por exemplo, as fibras ou 4G. Às vezes, precisamos, então, de técnicas de monitoramento variáveis e temos que procurar protocolos e tecnologias adequados a cada um desses cenários. Depois disso, pensamos num cenário de implementação massiva, pensando no público-alvo dos eventos do LACNIC, que muitas vezes são fornecedores de serviços, como o Antel, a telefônica, claro, por exemplo, provedores do Uruguai e outros da América Latina. E, consequentemente, suas implementações são em grande nível. Com respeito à temática, se é algo de... A temática foi uma coisa que eu escolhi, não foi uma coisa imposta pelo LACNIC, mas havia uma lista pré-definida, como já falaram hoje, sobre as áreas de interesse. Então, havia certos temas, eu escolhi aqueles que eu gostava mais, que me deixavam mais à vontade e que tinham a ver com o meu interesse pessoal. Isso também ajudou na motivação, porque tinha que trabalhar durante seis meses nesse projeto, então, deveria ser algo que realmente me apaixonasse. E, depois, isso foi validado junto com a minha mentora, que eu quero destacar que também esteve presente durante todo o processo. Nós nos reuníamos todos os meses, eu passava ela os progressos, fazia consultas, trocavamos opiniões, ela me recomendava artigos, vídeos, etc., sobre temas ligados ao que eu estava fazendo e que pudessem nutrir o projeto. Este acompanhamento, eu destaco que é muito bom, porque te dá a liberdade de estudar, ou seja, de trabalhar no seu interesse pessoal e contar com suportes que ajudam. Então, não tem alguém que está o tempo todo junto de você, mas você tem acesso a esses suportes, a essas pessoas qualificadas quando achar necessário. Isso é muito enriquecedor. Algo a destacar também, as capacitações recebidas, não só na parte técnica, mas também é fundamental na parte de soft skills, tudo o que foi mencionado agora há pouco. Por exemplo, aprender a escrever, desenvolver um tema, coisas que, como profissionais, algumas delas já foram adquiridas, mas há detalhes que escapam no dia a dia, e por isso ter a oportunidade de incorporá-las foi muito bom e muito enriquecedor. Vale destacar que quando o processo conclui com a apresentação no evento anual do LACNIC, é excelente, porque podemos dar visibilidade ao projeto com pessoas que estão na área, que depois podemos fazer networking, trocar ideias, fazer com que seu projeto seja conhecido, e isso abre muitas portas, seja para continuar o projeto, conseguir uma boa repercussão, e até, quem sabe, também a gente pode conseguir até um financiamento para o projeto. No meu caso específico, graças ao LACNIC, meu projeto foi visível na mídia, tornou-se muito visível também no âmbito do país, e me possibilitou trocar ideias com muitas pessoas, com muitas empresas da área, e também com algumas prefeituras do interior do país, para uma possível implementação, e isso gerou realmente uma... teve uma repercussão muito boa, e do ponto de vista pessoal foi excelente. Então, eu quero encorajá-las, a todas as participantes, a procurarem um tópico que seja interessante para vocês, que vocês tenham paixão por isso, que gostem, que vão conseguir chegar a muitas pessoas especializadas na área, vão ser mais qualificadas, e também vai ser um ponto de, assim, de se descolarem profissionalmente, eu acho que vai ser muito bom. Vamos em frente e participemos, que é muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Jesus e Débora, por seus comentários. E agora vamos oferecer a palavra a Érica, do NISTIC, que vai fazer sua apresentação. Muito obrigada. Olá, do ANU ISTIC. Boa tarde, bom dia, boa noite, para quem está aqui conosco. É uma grande honra falar no nome da mulher, da rede de mulheres ANU ISTIC, que é uma área muito especial dentro do comunité ANU ISTIC, que é o Comité de Tecnologias e Informação, que aqui no México, que faz parte do LACMIC, é uma associação de universidades e instituições de ensino superior. É uma grande honra para nós formalizarmos esta aliança, que hoje já fica claro qual é o objetivo que estamos procurando com esta colaboração. No nosso caso específico, no Comité ANU ISTIC, temos também essa responsabilidade social e esse objetivo de promover, pela criação desta comissão especial, a participação das mulheres nas disciplinas STEM, e procuramos também a capacitação, a colaboração e a divulgação de nosso talento, de nossas capacidades, de nossa experiência como um elemento de alto valor para o desenvolvimento do conhecimento e da sociedade, e também para o crescimento e o fortalecimento das instituições de ensino superior. A esse respeito, nós procuramos potencializar este talento feminino, do qual hoje já tivemos duas experiências que mostram isto com Maria Jesus e Débora, e queremos impulsionar também e provocar essas novas gerações, nessas novas gerações, esse espírito para que as mulheres, meninas, adolescentes que querem se desenvolverem em alguma disciplina, especialmente na área técnica do desenvolvimento da internet, que percam o medo e façam isso. É por isso que, por meio dessa cooperação, nós temos um plano de trabalho com cinco eixos estratégicos e impulsionamos aquele que está ligado à vinculação e à internacionalização. Portanto, agradeço a Laura Cablan, Maria Clara, Lésia Suquete, por toda essa ajuda que nos deram para promover de forma conjunta este programa de mentoria de IT Women, e que possamos chegar a mais instituições, no caso específico do México, para que possam se somar e também chegarmos a essas novas gerações, essas jovens especializadas neste assunto. Uma questão importante são os benefícios que trazem essa cooperação com o CEDIS, o LACNIC e a NUIES, gerar impacto em três objetivos específicos que nós procuramos. uma é o impacto no desenvolvimento das mulheres universitárias do México, mas também gerar os meios que possibilitem promover essas disciplinas para meninas e jovens do país. E o que tem impacto mais evidente é a profissionalização das mulheres universitárias por meio do desenvolvimento de capacitações especializadas em TIC, e o desenvolvimento de outras habilidades, como é o caso da liderança, que infelizmente, e como foi demonstrado por um estudo que nós fazemos a cada ano, ainda temos um número baixo de mulheres que participam da parte técnica das universidades e que participam ainda menos no desenvolvimento da matrícula nessas disciplinas STEM. Portanto, procuramos impulsionar o desenvolvimento deste tipo de habilidades para que no futuro próximo tenhamos mais mulheres liderando equipes de trabalho de TI. Bom, só resta agradecer que nos tenham convidado para esta cooperação. Vamos propor em breve quem vai fazer parte desta equipe de mulheres ou de pessoas que vão apoiar o júri na convocação. E também como mentoras, muito obrigada. Neste momento, a minha colega Carmen estará participando, pois ela, graças a esta conexão que fez, podemos estar hoje aqui apresentando esta sessão para todas as nossas universidades e convidá-los para o evento Anuias CHIC 2022, que vai ser híbrido. Vocês podem participar. E aí vamos apresentar tópicos onde vamos poder ver o desenvolvimento de capacidades e a visão que tem a liderança feminina nas CHIC e a estratégia de transformação digital, não apenas nas universidades, mas também no governo e certamente também no ecossistema do desenvolvimento da internet. Muito obrigada, convido vocês a se somarem a essas redes sociais e acompanhar o trabalho do comitê e das demais comissões irmãs e das atividades que temos na rede de mulheres em CHIC. Muito obrigada, foi um grande prazer falar com vocês e obrigada. Muito obrigada, Erika. Vamos oferecer a palavra a Carmen Denis para continuar. Muito obrigada, Alessia. Boa tarde, boa noite a todos os que estamos acompanhando hoje. Para mim é uma grande honra, é um privilégio participar deste espaço com vocês. Eu vou compartilhar também como parte desta comunidade da Associação de Universidades e Instituições de Ensino Superior do México por meio de seu comitê Ano IES-TIC, como Erika, tem uma comissão que iniciou faz uns três anos e que de alguma forma é um produto ou uma coisa que surgiu como algo que acabaram de compartilhar para a Débora e Maria Jesus, que de fato quero parabenizá-las por participarem e fazerem parte desta grande comunidade da região do Ila Nogue. Então, esta comissão, que é a comissão para a colaboração no ecossistema e desenvolvimento da internet nas instituições de ensino superior, isto é, nas universidades, surgiu para dar essa resposta, uma resposta de abrir um ponte, um canal de comunicações entre organizações e canais-chave na organização da internet, não apenas do México, mas do México, sendo parte de uma grande comunidade da América Latina e do Caribe, fazer uma ponte para chegar até as universidades, os acadêmicos, os organizadores de redes, estudantes, jovens profissionais, como as mulheres, que possam ter um ponto de encontro onde possam identificar como participar dentro de um ecossistema. E isso é para contribuir com um grãozinho de areia do que nós, como universidades, podemos manter essa participação ativa num ecossistema da internet, da mesma forma como aqueles que já somos um pouco mais velhos e vivenciamos anos 90. Eu faço parte dessa geração. Vocês podem visualizar aqui, eu estou mostrando onde está o endereço URL do portal e o que vocês podem encontrar nesse portal. Podem encontrar todo o canal de divulgação, os workshops, como este webinar que estamos tendo hoje, que nos reúne, que é de promoção de desenvolvimento e conhecimento de capacidades de mulheres técnicas na região, mas também fazemos a promoção de workshops, de cursos, do que das atividades que vamos ter no nosso próximo encontro do ano IST. E como é que fazemos isto? É, em resposta a alguns eixos de ação para que possamos motivar nossas universidades e cada um dos seus atores, também os tomadores de decisão, que podem ser diretores de TI ou operadores de rede, acadêmicos e alunos, que possam ter um canal de como chegar a ter acesso, saber como é que se chega a um programa, como este que nos reúne hoje, como o programa de mentoria, um chamado para bolsas, quando tem um evento como o nosso próximo encontro do ano IST, ou o NIC38, o LACNOG 2022, e temos todos esses tópicos, IPv6, roteamento seguro, DNS, DNSSEC, em breve temos um curso de governança, que é organizado pelas diferentes organizações e irmãs no sistema, e também temos uma edição de internet, todas elas atividades que vão informar quando tem um podcast novo, um evento online, um chamado para bolsas para participar dos eventos, tudo isso é divulgado por meio deste canal de divulgação, pela mídia social, vocês podem encontrá-lo de uma forma concentrada. Eu só vou deixar com vocês agora para que, neste caso, fortalecer e reforçar o que, o muito que Laura compartilhou nas boas-vindas, que a Lésia explicou, qual é o conteúdo do programa de mentoria, como explicou a Erika e também a Maria Jesus e a Débora, porque como cada uma referiu alguma dessas coisas de alguma forma nas suas conversas, eu como membro da comunidade de IT Women do LACNOG, que estou compartilhando, mas também como parte da comunidade Anuias TIC e também dessa rede de mulheres em TIC que também existe, e também da CGS. participem, inscrevam-se nas listas de discussão, onde tem anúncios especializados, vocês ficam sabendo o que está ocorrendo, no portal do LACNIC vocês vão ver muitas coisas maravilhosas também, temos listas especializadas, podem participar dos grupos de operadores de rede dos países, no México tem o NOG do México, participem dos webinars, aproveitem os campos do LACNIC, agora tem o chamado para a mentoria do LACNIC, às vezes não é a hora certa, porque vocês são estudantes ou não são classificados nesse primeiro chamado de 2022, não quer dizer que não possam participar mais adiante, certamente poderão participar e nós precisamos que vocês participem desses espaços. também participem, mesmo que seja de forma remota dos eventos, agora vamos ter o LACNIC 38, como eu referia, sempre candidatem-se, preparem-se, ouçam os podcasts, o LACNIC tem os podcasts que compartilham conosco, que são fantásticos, os artigos que são divulgados via LACNIC News, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e acompanhem todas essas oportunidades que o LACNIC abre, de bolsas, de participar do programa de mentoria, mesmo que o tempo de mentoria seja curto, mas todos os programas, eu acho assim, foi uma bênção poder participar, mas hoje eu estou falando como parte da comunidade de IT Women, e agradecemos muito ao LACNIC do ponto de vista pessoal, mudou muito, então convido que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, aqui vocês podem ver tudo o que o LACNIC faz, e outras organizações como ICANN, Internet Society, e também o meu querido José Luiz, eu sei que você está aqui, então vou lhe oferecer a palavra, muito obrigada ao LACNIC por todas essas iniciativas. Olá, é um prazer cumprimentar vocês, na verdade é uma grande oportunidade de poder perceber a importância da colaboração, especialmente quando se unem duas instâncias, como a Nuzi Stick e LACNIC. Eu gostaria de cumprimentar, então, aqueles que falaram antes de mim, Laura Kaplan, Alessia Suquete, Erika, Carmen, e também as nossas participantes que tiveram a oportunidade de passar por esse processo, Débora e Maria Jesus. Acho que é uma excelente oportunidade para que todas possam, para todas as pessoas interessadas, para desenvolver competências, adquirir experiência, sobretudo é um dos temas que nós temos que contemplar para desenvolver uma região. Acho que vai ser muito importante para todos nós que esse tipo de alianças fiquem ratificadas, que deem resultados. Estamos falando de potencializar esforços, a pandemia nos mostrou que se continuamos trabalhando isoladamente em silos, não vamos poder resolver os problemas que o mundo está trazendo para nós e que às vezes não nos permitem reagir. Acho que trabalhar de forma associada em comunidades, especialmente gerar essas frentes comuns, vai permitir que possamos resolver circunstâncias difíceis como essa. Então, agradeço, aproveito, e acho que é um excelente momento, graças a esse grande vínculo que está se formando. Acho que vamos ter grandes impactos. Pensemos no impacto social implicado para a região e, sobretudo, procurar essa equidade de gênero, algo que queremos tanto, que devemos às mulheres socialmente, historicamente, e que, de outra maneira, seria, então, muito bom exemplo, uma experiência a mais e, especialmente, daqui para frente, continuamos tentando provocar e inspirar muitas mulheres nesses âmbitos técnicos e, especialmente, acho que a grande experiência que está sendo realizada, Maria Jesus e Débora compartilharam conosco esse acompanhamento das suas inquietações, tornar isso realidade, cristalizar tudo isso, aprender a trabalhar em equipe, gerar soluções conjuntas e concretizar aspectos, por exemplo, das soft skills e, finalmente, também o desenvolvimento da liderança que é necessária. É tudo maravilhoso. Eu parabenizo vocês. Estamos aqui às ordens com a News Stick, essa grande rede de colaboração, porque, junto com o LACNIC, acho que é um grande momento e fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, José Luiz, pelas suas palavras e muito obrigada a todos os oradores que tivemos hoje e todos os participantes também que estiveram aqui conosco, do nosso lado. Temos palavras de agradecimento, principalmente, e a vontade também de que vocês, de encorajá-los a se registrarem nos programas de mentoria. Se tiverem alguma consulta, podem fazê-las. Nós vimos que não há nenhuma no painel de Q&A, mas vocês podem escrever para mentoreo.lacnic.net. Lá vamos resolver todas as consultas e responder as suas dúvidas. Muito obrigada, José Luiz, Érica, Carmen, Débora e Maria Jesus por estar aqui conosco. Foi um prazer. Muito obrigada a todos.